No século XVI, exploradores espanhóis a caminho dos Andes se depararam com um cenário espetacular. Em meio à floresta, um rio caudaloso despencava através de quase 300 quedas d'água. Ignorando o nome já existente, batizaram o local de Saltos de Santa Maria. Séculos depois, este nome se perdeu na história. Ficou o anterior, que os povos nativos chamavam simplesmente de Água Grande, ou na língua deles, Iguaçu. Uma floresta que se modifica à medida que avança para o sul do Brasil. Uma infinidade de rios, de todos os tamanhos e volumes. No extremo oeste do Paraná, bem na divisa com a Argentina, fica o Parque Nacional do Iguaçu. Uma área de mata atlântica singular, com mais de 185 mil hectares. A nossa expedição começou pelo leste da unidade, onde o rio Gonçalves Dias marca os limites do parque. Neste ambiente, uma espécie se destaca. A araucária, ou o pinheiro do Paraná, já foi tão abundante que se tornou símbolo do Estado. Cobiçada por sua madeira e ocupando uma das terras mais férteis do país, foi super explorada. E hoje, está ameaçada de extinção. Vivendo sobre a terra há milhões de anos, esta árvore compõe uma floresta atlântica mista, também chamada de Mata de Pinhais. As árvores adultas e seculares chegam a quase 50 metros de altura. No sub-bosque encontramos plantas bem jovens, revelando a dinâmica da floresta em sua evolução permanente. E observamos outra espécie emblemática. A erva mate faz parte da cultura e da história de vários países da América do Sul e de alguns estados do Brasil. Contornamos o parque até Céu Azul, onde, apesar do nome, o céu apresentava uma neblina avermelhada, resultado das queimadas provocadas pelo homem na Amazônia. Aqui, a vegetação já é bem diferente. As espécies dessa floresta são adaptadas a um período anual de seca, perdendo parte das folhas nessa época. Caminhando por essa mata, passamos por um local repleto de chachins bravos. Ali perto, um tucano de bico verde vasculhava a copa de uma árvore à procura de ninhos com ovos ou filhotes de outras aves. Um tchê de topete se assustou com a nossa presença. O sábio abarranco procurava pequenos animais na Serra Pileira. Mais para frente, uma fêmea de surucuá de barriga amarela observava um macho em plena exibição. Ele arrulhava e com rapidez levantava e abaixava a cauda. Um ritual de conquista já visto em outras espécies de surucuás. A fêmea se mostrou interessada e logo os dois voaram para longe. O córrego Manuel Gomes nasce no fundo de um pequeno vale. Nas suas águas, quase paradas, encontramos centenas de girinos. Este curso d'água vai desaguar num dos rios mais protegidos do parque. Ao norte, ele corta um terreno acidentado. Com quase 30 metros de largura, as copas das araucárias se destacam no andar mais alto da floresta. Neste trecho, o rio fica represado e forma o Poção. A bacia do Floriano está quase integralmente protegida pela unidade, ocupando uma área de acesso restrito e difícil. Por isso, suas águas possuem uma qualidade excepcional. Aqui já não encontramos o pinheiro e a floresta semidecídua domina o ambiente. Câmeras especiais, posicionadas em meio à mata, registraram alguns dos animais que passam por aqui. Como os caetitus, que vivem em bandos com dezenas de indivíduos. E o solitário tamando a bandeira na sua busca diária por formigas e cupins. Neste ponto, podemos encontrar também várias espécies de felinos, como a onça parda, o gato mourisco e a onça pintada. O parque protege a maior população desse animal na mata atlântica. Continuamos nosso percurso e chegamos ao encontro do rio Floriano com o Iguaçu. Um lugar paradisíaco. Nesse período, as margens ficam expostas e na terra úmida, vimos diversas borboletas. Iguaçu abriga centenas de espécies desse inseto que cria espetáculos coloridos. Bem na saída do rio, uma lontra tenta dominar um peixe quase do tamanho dela. O animal capturado se debate e luta pela vida. Mas no fim, as habilidades da lontra prevalecem e o mamífero fica um bom tempo ocupado com a refeição farta. Para chegar até aqui, o Floriano percorreu mais de 110 quilômetros. Descendo calmamente em meio à mata ciliar, o rio drena a floresta e apresenta águas transparentes e levemente avermelhadas. Nos barrancos, vimos diversas trilhas criadas pelos bichos. O dia seguinte, vamos para o local onde o rio Iguaçu entra no parque. Sua entrada é triunfal. O fundo rochoso e irregular do rio propicia o surgimento de uma série de corredeiras impressionantes. As corredeiras do Faraday se estendem por dois quilômetros rio abaixo e são de tirar o fôlego. Em meio às águas turbulentas e cristalinas, várias aves se posicionam, aguardando a passagem de peixes. Descer pelo rio nos reserva outras surpresas. Como uma família de capivaras, a espécie costuma viver próximo a cursos d'água. Entramos por uma trilha e nos deparamos com diversas espécies de árvores, que fora daqui, são cada vez mais raras. como a peroba rosa, que pode viver mais de mil anos. O jaracatiá é típico dessas matas semidecíduas do Paraná. Bem como a canafístula, árvore poderosa encontrada nas matas que acompanham os grandes rios da região. Vimos também o guatambu, também conhecido como o palmarfim, o cedro e o alecrim. Outra espécie encontrada neste trecho é o angico. Sua casca peculiar faz dela uma árvore fácil de ser identificada. É o caso da Maria Preta, outra árvore característica dessas florestas. No caminho, vimos uma figueira mata-pau. Disseminada pelas fezes de morcegos e outros animais que comem seus frutos, essa árvore nasce como hospedeira de outra. Com o tempo, ela cresce e acaba estrangulando a anfitriã. Ao final desta trilha, chegamos ao impressionante salto do Silva Jardim. Este rio nasce fora da unidade e atravessa um bom trecho de mata até desaguar no rio Iguaçu com suas águas barretas. Voltamos observando o sub-bosque. Num tronco de árvore, vimos uma pequena colmeia de abelhas de ataí. Mais para frente, um buraco no solo nos deixou intrigados. Parecia uma toca de tatu, mas diante dela encontramos um poleiro todo sujo de barro. Neste momento, vimos a joruva, uma ave que utiliza tocas abandonadas para habitar. E, estrategicamente, mantém sempre o poleiro sem folhas na frente desse lugar. Em outra toca, esta sim habitada por um tatu, câmeras especiais flagraram tanto o dono da construção quanto alguns visitantes inconvenientes. Descendo o rio Iguaçu, no final da tarde, observamos uma enorme anta nadando. O animal é registrado com frequência pelas armadilhas fotográficas. No dia seguinte, passamos por um trecho onde, no passado, havia uma estrada marcada pelo conflito. A estrada do Colono foi aberta ilegalmente nos anos 50, bem depois da criação do parque, em 1939. Cortando 17 quilômetros da floresta, ficou aberta por três décadas, até ser fechada por ordem da justiça. De cima, não dá mais para visualizar onde ela passava. Após tantos anos, a natureza voltou a ocupar seu espaço. Além de criar uma divisão artificial no meio do parque e provocar um enorme desmatamento, a reabertura dessa estrada produziria vários impactos na dinâmica da floresta. Aumentaria o número de atropelamentos de animais e acabaria por facilitar o acesso de caçadores, palmiteiros e traficantes. continuamos a descer o rio e passamos por um bando de biguás, árvore aquática que se alimenta exclusivamente de peixe. Com a nossa proximidade, a maioria voou para longe, mas um ficou, nos observando mais de perto. nos 170 quilômetros do rio Iguaçu, protegidos dentro do parque, existem diversas ilhas e vemos verdadeiros arquipélagos como as ilhas das taquaras. Ao cair da tarde, pássaros vindos de vários pontos da mata se concentravam em uma dessas ilhas. Coberta por um taquarau, é o dormitório dos periquitões maracanã, que costumam se reunir em grupos grandes e barulhentos para passar a noite com mais segurança. Na volta, passamos pelo Poço Preto, um trecho onde a profundidade do rio chega a mais de 20 metros. Neste ponto, bem longe das nossas vistas, vive um peixe que muitos julgavam extinto e que só existe neste rio, o surubim do Iguaçu. Grande, pode atingir 70 centímetros de comprimento e pesar até 15 quilos. A pesca excessiva e o represamento do rio colocou em risco a sobrevivência da espécie. Com a proximidade da noite, o céu enevoado ganhou uma estranha tonalidade laranja. No dia seguinte, decidimos explorar um dos caminhos internos do parque. Logo de início, encontramos uma serpente descansando no meio da estrada. Com um colorido marcante, não conseguimos descobrir se era uma coral verdadeira ou uma falsa. E seguimos adiante. Chegamos até um córrego de águas cristalinas, cercado por uma mata ciliar diferente. Perto dali, um inhambu guassu buscava comida. Parente das galinhas, esta ave arredia tem capacidades limitadas de voo e habita o solo da floresta. De repente, escutamos um pio característico. Procurando em volta, avistamos um caburé. A pequena coruja possui hábitos diurnos e costuma caçar insetos e pequenos vertebrados, inclusive outras aves. Em outra árvore, vimos alguns surucoás variados. Se não fosse o colorido exuberante, este animal tranquilo poderia passar despercebido. Nesse caminho, avistamos aves como um bentivir rajado e um bonito tiê de bando. Próximo do rio, a vegetação se modifica novamente. No meio das folhas, um sapo se mantém totalmente imóvel. Perto, observamos um beija-flor de fronte violeta. Acompanhando o rio Iguaçu, existem vários alagados, como a Lagoa do Jacaré, um ambiente que costuma atrair muitas espécies de animais. Numa árvore, um bando de guaxes se comunica entre si utilizando sons que formam uma espécie de dialeto compartilhado. E são observados de perto por um chupim curioso. Uma garça branca pequena vasculha a superfície da água atrás de peixes e diversas outras presas. Um martim pescador pequeno aguarda o momento exato para desferir o bote. E é tão rápido que quando notamos, ele já está de volta ao poleiro com um peixe no bico. Pescando ali perto e utilizando da mesma estratégia, vimos também um martim pescador verde. Um casal de japacanins aproveita a fartura de borboletas. um pato do mato cuida da plumagem demoradamente antes de reiniciar a sua procura por pequenos invertebrados, sementes e folhas de plantas aquáticas. na lagoa que leva seu nome, nenhum jacaré do papo amarelo foi avistado. Descendo o rio, vimos alguns indivíduos descansando em pedras e na margem. Eles são muito ariscos e mergulham com rapidez ao notarem a nossa aproximação. Retornamos e encontramos outras espécies pelo caminho. Uma maitaca verde descansava numa árvore baixa. mais à frente observamos um arapaçu de garganta branca apreensivo com a nossa presença. Logo, chegou outro animal com um inseto no bico. São locais assim que os casais dessa espécie escolhem para fazer ninho. em vários momentos e horários vimos veados mateiros de passagem. Mas só conseguimos imagens deles com uma câmera trap. Assim como da Irara que parece estar sempre apressada. As jaguatiricas já são bem difíceis de serem avistadas sem um artifício como este. As câmeras registraram até um banto de queixadas animal que ficou quase 20 anos sem ser visto no parque por conta da caça. Seguimos por outro caminho repleto de árvores frondosas típicas da floresta semidecídua da bacia do Paraná. Neste percurso encontramos um pequeno bando de cutias. A nossa passagem chamou a atenção de uma curiosa gralha picaça. Chegamos à beira do rio. Ali nos deparamos com uma alma de gato. Os saltos da ave entre os galhos talvez expliquem a origem do seu nome popular. Um pequeno bando de andorinhas do rio capturava insetos que voam próximo da linha d'água. No dia seguinte seguimos por outra trilha onde observamos uma bela bromélia. Neste trecho a floresta apresenta uma grande quantidade de palmitos jussara e vimos de indivíduos adultos gerando frutos a pequenos aglomerados de plantas juvenis. Uma visão cada vez mais rara de uma planta ameaçada de extinção. No tronco de uma peroba encontramos várias marcas deixadas por unhas poderosas. Na lateral vimos as de uma onça pintada. Um pouco abaixo as da onça parda. Perto do solo ainda tem espaço para outro bicho deixar a sua mensagem a cutia. Uma câmera trap colocada em frente a esta árvore registrou a ação de um desses bichos. Imagens como essa trazem uma esperança. Há bem pouco tempo o maior felino das Américas quase foi extinto por aqui devido à caça. Hoje a população desse animal fantástico se recupera e podemos comemorar acontecimentos surpreendentes e raros como o nascimento de três filhotes saudáveis que agora devem estar quase adultos perambulando pela mata já sem a tutoria da mãe. Provavelmente atravessando de um país a outro. A existência de um parque nacional na Argentina colado ao Iguaçu além de um corredor de áreas protegidas é a principal condição para que este felino emblemático consiga sobreviver aqui e gerar as próximas gerações. Adiante encontramos um bando de guatis. Excelentes escaladores alguns buscavam frutos nas árvores outros fuçavam o solo atrás de raízes larvas e de tudo que for comestível bem perto dali outro bando também procurava comida os macacos prego usam de toda a sua agilidade para pegar frutos nos lugares mais difíceis e chegamos ao trecho onde há mais de 100 milhões de anos vendas no solo expeliram imensos rios de lava criando um desfiladeiro de basalto de mais de 3 quilômetros por onde o rio desava com uma quantidade colossal de água as cataratas do Iguaçu sem se abalar com a força dessas águas os tapeiros sus velhos se refugiam na rocha molhada em pequenos grupos ficam suas unhas nas pedras onde passam a noite e parte do dia e volta e meia destemidos e hábeis voadores que são passam por dentro do paredão de água para ganhar os céus e capturar insetos o lar dessas aves da maior população de onças pintadas da mata atlântica e de milhares de outras espécies é um lugar único no mundo é o que restou de uma enorme floresta que havia antes e que se não fossem as cataratas talvez nem existisse mais da mesma forma que toda essa beleza não existiria se um pouco dessa floresta não estivesse protegida uma verdadeira maravilha tamanha exuberância é também nossa de todos os brasileiros um lugar que só poderia ser considerado patrimônio natural da humanidade que só poderia Legenda Adriana Zanotto